Galera, jogando uma raçãozinha aqui para os leitãozinhos, mas eu quero contar a história desse leitão para vocês. Eu comprei a porquinha rabo de peixe para a gente fazer uns vídeos dela, porque é uma raça muito especial, muito rara a porquinha rabo de peixe. Inclusive o leitãozinho que puxou ela ali, olha aí, o rabinho dela, bem diferente do rabinho dos outros. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, ele matou o reprodutor, ele capou o reprodutor, quando eu comprei esses leitão, que a porca estava morjando, ele já tinha castrado o reprodutor, era um reprodutor velho. Ele me falou esses dias, ele matou o reprodutor agora, essa semana. Reprodutor, ele tirou o couro, foi no frigorífico, ele tirou o couro, tirou a cabeça e os pés. E deu 15 arrobas ainda o porco, então era um monstro o porco do homem, pai desses leitão aí. Então esses porcos vão crescer muito, então nós vamos continuar com eles aqui. Deus acima de tudo, eu sei louvar, confiência, mas ele fala.